Sou a Patrícia Silva da Instinct e vou falar-lhe de uma startup de imobiliário. A Nestron é uma startup de Singapura que desenvolve mini casas pré-fabricadas inteligentes com o objetivo de criar uma alternativa de habitação acessível e sustentável. Concebidas como soluções Plug & Play, o Cube One e o Cube Two, são os dois modelos disponíveis que vêm já mobilados. As casas integram um sistema de inteligência artificial que permite, através de uma assistente virtual, controlar por voz equipamentos conectados como a máquina de lavar, o frigorífico e o ar-condicionado. A sustentabilidade é outro ponto forte. 90% dos materiais da casa foram reciclados e estão também incluídos painéis solares. Com entregas para todo o mundo, as casas podem ser encomendadas através do site neutron.house e têm um preço base de 30 mil dólares para o modelo Cube One e de 42 mil dólares para o modelo Cube Two.